Olá amiguinhos, bem-vindos aos zigzags de Super Megalike E o nosso amiguinho Bob Esponja é um homem Porquê? Porque usa esta bigodaça Será mesmo assim Super Megalike? Ok, acompanha-me aqui nesta aventura de Bob Esponja O filme muito, muito fixo Ok, bora lá, vamos a isto Super, Super Megalikes é o que eu quero aí dessa parte Olha, como sim mano Oh, eu não era para aqui Eu pensei que isto ia para o outro lado Bora, bora, bora O que eu quero é continuar Toma Ok, temos plataformas por todo o lado amiguinhos Já foste Manobrou, 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 tu também vais Como é que eu vou para ali? Ou não é? Olha, está bonita está Ok, como é que eu vou para ali? Ok, para ali, bora lá 我們可以了 快速31 快速31 快速11 快速32 快速31 快速33 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 perform Vamos assim, baixinhos agora. Não, não, não. Assim não. Carassas, mano. Aquele gajo deu-me... Ok, isto é... Eu já percebi que isto é tipo um labirinto, não é? É isto. Pela o lado. Ok, montas-me para aqui e agora tenho as duas plataformas no ar e eu acho que vou conseguir. O que é isto? Ele é apenas ús, macho! O único que pode-se é saltar assim. Não, mas assim também não vou lá nenhum. Ok, era por aquela e agora se calhar que eu pus aquela para cima agora já vai dar. Vamos lá ver amigos. Nós somos homens. Ok, eu precisava era aqui do Krusty Krabzinho. Estão a ver? Para não acontecer esta porcaria. Amiguinhos, para ser sincero para vocês Falta-me aqui uma coisa. Ok, eu ainda nunca fiz upgrades. Eu nem tinha preparado que grava. Como é que é possível? Isto dá para fazer upgrades amiguinhos. Upgrades aqui no nosso Xoneton que é. Pimbas, pimbas, para aqui, ok. Toma, este para cima, agora vamos lá saltar novamente. Ok, isto é para fazer upgrades. Bora lá. Vamos aqui. Eu tenho 8 pontos de upgrade. E eu vou fazer upgrade na saúde do povo. Hamburga! Hamburga! Vamos outra vez. E eu agora tenho decidido. Karate Spin. Vou fazer um Karate Spin mais forte. E vou fazer este mais forte. O Walling mais forte. Que é para conseguir assaltar mais coisas. E agora? O Patrick também eu tenho que fazer forte. Oh boy! Outro Krabby Patty. Ok, mais um. Mais uma endergiazinha. Não. Nunca posso chegar em uma endergiazinha. Agora, vamos fazer aqui a upgrade ao nosso Bob Esponja para ficar bem neles de a máxima. Super Sponja! Inestopável! Sponja Spin! Cartwheel! Cartwheel! Ok, vamos a fazer aqui um upgrade. Um upgrade. Eu não sei mesmo qual é que deve ser. Vamos fazer este da estrela. Eu não sei. Ok, eu gastei todos os meus pontos. Eu gastei todos os meus pontos. No Bob Esponja e no Patrick. Só que eles agora estão muito mais fortes. Pronto amiguinhos, é isto mesmo. Nós agora estamos mais fortes. E vamos conseguir dar cabo deste gasto. Poxa! Toma! Caraca! Mesmo assim? Já só tenho 3 Krabby Patty. Ok, tenho aqui mais um. E agora esta cobra vai andar, não é? Toma! Vai andar por onde? Levanta-te caraças! Isso! Super Mega Like! Olhem para aqui. Para esta técnica de salto. Eu estou a falar mas a lava, portanto, agarra-me e rebenta comigo. Ok, o que é que está aqui dentro? O que é que está aqui dentro? Eu sinto um! Duculpa, chó! Eu estou a ver. Ok, eu estou caindo-a. Eu estou a ver. Eu estou a ver. Eu estou a ver. O que é isso? Ok, arrebentamos outra flor. Será que isto vai dar pelo menos uma moeda ou não? Era bom! Vamos lá! Vamos lá! Toma! Ai, acertou-me aquele gajo! Ok, arrebentos! Toma! Vá! Vamos lá! Temos um portão para pegar. Vá! Vá! Hum, não é que ele vai perder, macho! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh! 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 Aqui eles rebentaram todos. Eu andei aqui a mandar... Oh! Ok! Está ali uma moeda. Um toucanzinho! Eu andei aqui a mandar bolas de bowling por todo o lado e eles acabaram por rebentar. Ai! A caindo ali. Ok! Ali parece que está o desafio. Será mais um toucan, ok? E é assim como o Spongebob e o Patrick saíram da trânsula, full de hideous, desgustos monstros. No entanto, o Denis continua a seguir nossos heróis. Alguns tipos de insavorentes tentam entrar no caminho, mas ele consegue a razão com eles. E assim, como dois canos de cano em um trânsula de trânsula, Spongebob e o Patrick continuam, brilhante, semelhante, semelhante, semelhante do que o que o que eles estão a fazer. Estão no caminho, é um campo de banho de fome, mas com a cidade de Shell em algum lugar do outro lado, eles não têm a escolha, mas de atingir. O Plankton está usando aquelas televisões para desfazer os animais não desesperados. Você tem que destruir aquelas televisões. Ok, temos que destruir essas televisões. Patrick, se você quiser destruir aquelas televisões, você vai precisar aprender a pegar e tirar objetos. Você precisa de mais tokens Goofy Goober antes de eu te ensinar. Ok, precisamos de mais tokens Goofy Goober. Vou lhe dar estas rocas em vez? Desculpe Patrick, eles têm que ser tokens. Ok, teremos de mais tokens. É uma boa coisa, Spongebob, vamos ver aqui nas corridas, como é que isto está. Olha, aqui está. Aqui é corrida. Aqui era corrida. Aqui não. Ok, aqui... Aqui era o que? Era corrida. Rock Slide. Aqui era as chaves, não era? Eu acho que era as chaves, vamos lá. Vamos lá, amiguinhos. Eu não vi quantas moedas tinha, mas eu acho que preciso de 3 para fazer 25. Eu acho que preciso de 3 para fazer 25. Vamos lá ver se a gente consegue aqui ganhar as 3 moedinhas que faltam. No momento em que você tem que correr contra a clock. Ok, correr a... Vamos lá ver como rápido um clock pode ir. Ah, vamos lá. Não, mas uma vez eu não me levava o arroz por um mês, e ela tinha flores. Você vai ter que correr por um tempo, se quiser bater esta vez. Faça 3 lapses em menos de um tempo, e eu te daria uma recompensa. Você vai ter que correr por um tempo, agora é o correio. Bora, 3 voltas, amiguinhos! Ólios manhodos! Vamos lá, 3 voltas em 4 minutos e 30 minutos. Nós conseguimos. Nós conseguimos fazer isto. Três voltas em 4 minutos e 30 minutos. Nós conseguimos fazer isto. E aí Ok tem nitro Vem embora Carafes Carafes Aqui é mais rápido Ok 1 minuto e 20 Bora lá Vão 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 Rápida Vão Come Rápida Ah, meu deus! Meu deus, meu deus! Eu estava a dizer, meu deus! Que violência! Não podia ter batido ali! Que violência! Oh, meu deus! O que você está fazendo isso? Que isso é melhor? O que você está fazendo isso? Ok, eu acho que vai dar tempo na boa, não é? Será que este caminho aqui é mais longe? Ah, pois é este caminho é mais longe, ok. Pelo menos não passámos naquele túnel dos mauzões. E conseguimos, e vamos conseguir não é? Você ganhou uma recompensa de tempo. Eu tenho um desafio de anéis para você. Agora tenho um desafio de anéis. Têm um monte de anéis. Eles aparecerão enquanto conduzirem ao caminho. Você tem um limite de tempo de conduzir em cada anéis. Aqui nas motos passámos. Vamos! 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 Estou a acabar a 2ª Volta? Será que eu consigo acabar com este desafio? Ok, 3ª Volta Não ponham muito óleo na estrada Vamos até apanhar o nitro porque pode ser que esteja em uma rampa Agora é para baixo É isso, é para baixo Mas não falta muito Acho que vou conseguir Não posso fazer festa já Mas acho que vou conseguir Dá cá mais um tokenzinho Windy Boa Mindy, dá-me cá Tokenzinho E em seguida vai ser um mega record para bater Mega record que vamos ter de bater a seguir Já sei como é que é Que fixe Esta vez eu tenho uma desafio de tempo humana Para vocês Você terá um tempo limitado para fazer 3 laps da pista Boa sorte Bora lá amiguinhos Super Mega Record É o que precisamos aqui E aí Isso, zig-zag Bora, bora, bora Têm de fazer 3 voltas Perfeitas Perfeitíssimas Ok, esta volta foi boa, a primeira. Vamos lá, vamos lá. Isso, mano, vamos lá. 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 Até a próxima. Fui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.